O fundador dos Arautos do Evangelho, Monsenhor João Cladias, foi recebido pelo Papa Bento XVI por cortesia de Dom Benedito Benílio Santos, Bispo de Ocesano de Lorena, interior de São Paulo e Supervisor-Geral de Formação dos Arautos do Evangelho. Monsenhor presenteou o Santo Padre com um terço feito de contas de rubi, confeccionado pelo setor artístico dos Arautos. Ao receber os cumprimentos de Monsenhor João, o Papa fez menção à característica Cruz dos Arautos. Monsenhor João Cladias está em Roma, fazendo a defesa de sua tese de doutoramento de Direito Canônico no Angélico. A banca julgadora foi constituída pelo decano da Faculdade de Direito Canônico e orientador da tese, Reverendíssimo Padre Bruno Espósito, pelo vice-decano da mesma faculdade, Reverendíssimo Padre Jan Sliva e pelo professor da Faculdade de Direito Canônico e Censor da tese, Reverendíssimo Padre Marcelo Santos das Neves. A tese, intitulada A Gênese e o Desenvolvimento do Movimento dos Arautos do Evangelho e seu reconhecimento canônico, tem como finalidade avaliar qual a figura jurídica que mais convém ao movimento dos arautos. Composta de três capítulos, a tese analisa as figuras associativas existentes na atual legislação canônica, o percurso vocacional do fundador e a evolução jurídica do movimento, desde a Gênese até o presente momento. O importante papel desempenhado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira na formação religiosa, filosófica e cultural, Monsenhor João Cladias, também é descrito com precisão e rigor, ficando assim patente como o pensamento e a personalidade desta destacada figura do laicato católico do século XX influenciou o carisma dos Arautos do Evangelho. No terceiro capítulo são descritos os elementos essenciais do carisma e espiritualidade do movimento, a qual se pode resumir numa ardorosa devoção à Sagrada Eucaristia, a Maria e ao Papa. Por fim, são expostas importantes e profícuas conclusões. A tese de Monsenhor João Cladias será publicada em breve no Brasil e estará disponível em quatro línguas, português, espanhol, italiano e inglês. O Papa Bento XVI recebeu o presidente do Peru, Alain Garcia Pérez. Mais tarde, se reuniu com o secretário de Estado, Cardel Tarcísio Bertone, com o Sr. Dominique Manberti, secretário para as relações com os Estados. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa do Vaticano, as conversas permitiram uma troca de opiniões sobre temas relevantes para a atual situação internacional, especialmente na América do Sul. O Santo Padre também quis saber sobre a situação no Peru, principalmente sobre o trabalho que o governo está fazendo para erradicar a pobreza, a promoção do Estado de direito, a proteção do meio ambiente, além da colaboração entre a Igreja e o Estado. O verdadeiro teólogo é aquele que não cede à tentação de uma medida de inteligência do mistério de Deus, mas é um que está consciente das suas limitações, como eram muitos grandes santos, que também são reconhecidos como importantes professores. Esta é a síntese da homilia do Papa Bento XVI, durante a missa celebrada com os membros da Comissão Teológica Internacional. Ainda durante a homilia, o Santo Padre comparou os teólogos aos antigos escribas, que mostraram aos reis magos o caminho para Belém, onde nasceu Jesus. O Papa disse que estes escribas eram os maiores especialistas da época, porque foram capazes de indicar o caminho, mas não se sentiam incentivados a ir até o Messias. O Papa Bento XVI disse ainda que lhes foram capazes de dar esta importante informação, mas ela não se tornou formação de suas vidas. O Papa Bento XVI enviou mensagem por ocasião da abertura da conferência que começou ontem na Pontifícia Universidade Lateranense sobre Astronomia. O evento ocorre no contexto do Ano Internacional da Astronomia, para comemorar o quarto centenário da descoberta do telescópio. Na mensagem, o Papa diz que ainda hoje, o universo continua a levantar questões para a simples observação. O Papa segue dizendo que a análise dos fenômenos permanece fechada sobre si. O Papa espera um diálogo renovado entre ciência, filosofia e teologia, e diz que o homem que confia somente na ciência, e se esquece de levantar o olhar para além de si, em direção a um Criador, não consegue enxergar que Jesus revelou a sua face do amor. Depois que o Rio Negro alcançou 30 metros no mês de junho, a maior marca desde 1902, o nível bateu um novo recorde nesta segunda-feira, com apenas 16 metros em Manaus, atingindo um nível de emergência. O fenômeno natural de subida e descida do nível do rio afeta a navegação, compromete a ligação com as sedes municipais e o abastecimento de centenas de comunidades. O Rio Negro é o maior do estado, e a severa seca deste ano prejudica não só a capital do Amazonas, mas também os outros quatro municípios, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Novo Airão. A explicação é o fenômeno El Ninho, que fez com que nos meses de julho, agosto e setembro, chovesse metade do esperado. Em outubro, 74%, e em novembro, apenas 50% do que deveria. E atingindo um fome de entregar. 남� shackó, e em novembro demas, e em